Fala aí pessoal, eu sou o Tocano Cadu e hoje eu tô aqui no Village Mall pra mostrar pra vocês um pouco da exposição área dos games. Essa exposição tem vários games de várias épocas e bem, tá, bem bacana pelo que eu pouco vi no outro dia que eu vim e, bem, vou tentar mostrar um pouco pra vocês, né? Música Você chegou a jogar esse jogo na sua época? Joguei muito, cara. Era o que eu mais gostava. Era? Esse Space Invaders Música Gente, quem diga que isso veio disso daqui Música 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 Só sei de uma coisa, se vocês não quiserem ficar suados não vão no Just Dance não é uma boa ideia, enfim Música 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 Você tem o time Mario ou o time Sonic? Mário Mário? Música 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 Eu queria estar indo embora Não, eu queria estar jogando mais mas só que não vou ter que ir embora agora, né? Então, se vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de dar aquele like, se inscreveu meu canal é uma coisa toda, né? Não esqueça de ser lega chute com a leguinha Música Música Música